Quem diria que viste a virar, emprende tudo que nos fez amar Tentos caminhos temos pra trilhar, e só um deles pode encaminhar Big Mike, a polícia que começa! Eu quero ver, eu quero ver! Sanker! Não, família, pelo amor de Deus, ó, aqui desse lado ninguém gritou nessa porra, mano Eu quero ver, eu quero ver! Sanker! Muito obrigado! Eu sou tua equipe que minha mãe ainda paga aluguel Ainda paga aluguel Levanta a mão Barueri, todo mundo, boa noite pra geral Aquela vibe Mas é desenrolado o ego e pipa até sem estirante O que vocês querem ver? Sanker! E se reclama, toma lata, porque seco adjuvante, o que vocês querem ver? Sanker! Regional acontecendo, tá geral emocionado Eu vou puxar esse ataque e vocês ficam atacados Até que nessa banca tem vários classificados Esses MCS, sorte de jornal, aparecem nos classificados Igualzinho aqui na moral, igualzinho você é um fim de parasita no terminal E aí, você tá tirando? Minha rima é bruxa, falou de pipa, tuta, sua rima é murcha-murcha Só que no instrumental, sua rima ninguém viu De Deus já tem cinco forrinhas Minha rima te espanca, você fala de amarelinho, mas surupeita com a minha banca E aí, você sabe que agora eu não avagalho Eu que sou amarelinho, para te dar muito trabalho Ele é o amarelinho, demorou, rima eu vou desenvolver, amarelinho do trânsito, mas rima boa é difícil você ter. Aê maluco, sem maldade aqui não adianta, as panty que eu mando vai rasgando sua garganta. Nós não é amarelinho, sempre mais vixeiro, vocês é o verdinho, o oroche, acende o isqueiro. Fim, fazendo rima, me encaixa no beat, vou te matar, sete vela vai ser de ratiche. Eita danado! Barulho para Polibigy Mike! F.I.L.P. e Renazirri! 1 a 0 a Polibigy Mike, certo? Quem terminou começa certo? Vamos lá família! E o beat do Yuri! É Deus! O que vai, cachorro? Tá tudo pronto aí todo mundo? É isso aí cara! Joga a mão pro alto aí família! Aquela energia sincera! Eita calma lá! Ó! Eita! Vam! Matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Niengue! É faz o simples juvenil, você sucumbiu Cê vai vendo mano que eu já vou rimando enquanto você é mulete Cê não aguenta em cima dos trepes Não é faz o simples, eu sou 99, é o Bombapete É o Bombapete, demorou meu parceiro Eu vou mostrando que você não é um bom boleiro Cê fala o papo muito bem, sou insignificante No Bombapete é Rogério Senna de atacante É isso mesmo nesse lar Só que a única linha que eu quero é na minha camisa, não no celular E aí, como que eu faço a rima é cabreira Só que eu que tô ganhando nos modos carreiros No Bombapete você rima com cinismo Existe a diferença rumo ao estrelato e os rumo ao estrelismo Que é vocês, você não entendeu, vocês são cuzão Meu brilho é forte igual Antares, nós dois é constelação Não é, Rogério Senna de atacante Você é irrelevante, você vai vendo que cê sucumbiu Tio, é Felipe, agora te agrediu Sua cabeça é de cachorro, então faz xixi Não entendi o que cê falou Faz favor irmão e repete por favor Pois nada que cê fala faz sentido E tudo que eu falo de algum jeito deixa você consentido Cê pede pra ele repetir, a rima é avassaladora Não repete não parceiro, ele não entra na gravadora E aí, sabe por que? Rima é cabeira Porque não tem conteúdo e nem uma música maneira Você também não tem uma música maneira Além de si, não pau no cu Por isso que eu sou Jean Santiago Eu sou o flow déjà vu Quer falar de jogador Na batalha tá avulso O atacante eu boto no bolso O caça eu boto no pulso Palmas pra essa batalha Tá maluco tio Barulho pra Renanzinho e FLP Rapoli, Big e Michael Rapoli, Big e Michael pra cima Fazer palmas pro FLP e pro Renanzinho Fica aí, de prata Ofension do shopping red feito E o cartão beata beer beata break dó beata voa 끝 independ de richt